Olá galerinha, hoje eu vou jogar Lost in Play, entendeu galerinha? Então, ninguém te mostrou isso, ó, tá lá a irmã Eu tô chegando aqui, ó, vai Mãe, vou jogar com fome, com fome aqui, não, acho que tá tocando aqui Esse aí é o sonho dela, meu Deus Ó, eu vou ficar aqui parado, ó Tu viu que apareceu um urso? Galerinha, é só vocês pausarem aí E que vocês vão ver que tinha um urso Ué, o desenho apareceu Oxi, o desenho tá aparecendo nela? Como assim? O desenho tá aparecendo nela? Ó, eu vou fazer assim, ó, é assim, ó Eu já sei como é que faz, ó, ó, ó lá É um parkour, ó Aí eu aperto o Z Aí ela coloca na bolsa, ó Aqui 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 Meu Deus Ó Tem que apertar aqui, ó Aqui Aqui Olha lá, foi lá atrás Sumiu os negócios Tá Não vou aqui agora Porque eu preciso da chave Lost in play É o jogo que eu tô jogando, ó Lost in play Olha lá, agora ficou mais rápido E ainda ficou, ó Ficou 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 muito legal, ó Aqui, ó Eu vou, ó E aqui Ah, eu tenho que falar com um amiguinho aqui Primeiro Ué, qual é Qual é o inventário? É o E? Ah, é o C Olha, agora sim Aí o cara vai Vai dar a chave Me passa aí a chave Aí Isso Isso Pronto Aí eu vou apertar O C Vou ficar usando a chave Aí eu vou apertar o Z Ali, ó Ali, ó Será que é pra deixar tudo azul ou é tudo vermelho? Vou tentar tudo vermelho Essa, o que é ali, ó Ah, é assim, ó Eu falto aqui Eu achei que era tudo azul E aí, ó Eu vou, ó Vou ficar usando o item aqui Aí eu vou apertar o Z Ó Que é o que é, ó Que é isso Ah, que é esse aí É, né É, né É, né É, né É, é, né É, né É, né É, né É, né É, né Olha lá Olha lá, o sapo com a coroa Aí ela acordou Ela vai acordar Olha lá, acordou Pronto Aí, ó Eu vou mexer ali, ó Ali, ó, abriu Um negócio, ó Eu vou pegar isso aqui, ó E ali, ó Olha lá, saiu Tá Aí vai usar a bandeira Abriu ali Aí fechou Ali, ó Aí já conseguiu uma parte do relógio, ó Cuidado Cuidado, ó Nunca façam isso em casa Porque senão Não vai dar certo Tá Eu preciso subir ali Mas como? Será que eu tenho que acordar, meu irmão? Ah, não, não Era só eu puxar ali, ó Já tenho duas partes É, já tenho duas partes Que são duas partes de brinquedo Tá Aí Eu vou vir aqui, ó Vou lá, ó Ué, como que é? Ah, é assim, ó Como que faz? Como que faz? Prato Ah Ó Aí eu tenho que Aí eu tenho que É assim É É Aí Pronto Então, vamos lá. Tá meio complicado aqui. Pro lado, pra cima e o que? Pronto. Agora eu vou acordar meu irmão. Calma aí, eu tenho que usar esse relógio aqui. Você quer quebrar o relógio? Olha lá o bicho. Olha lá o bicho. Olha lá o bicho, ele quer pegar o celular. Foi lá jogar. Vambora seguir ele, né? Vambora. Olha lá, ele tá descalço. Eita, cuidado. Isso. Cuidado pra não acordar o cachorro. A primeira coisa que eu tenho que fazer é acordar o cachorro. Ó, eu tenho que acordar o cachorro. Ó, calma. Vou usar isso aqui nele. Tchau. Tchau, tchau. Ué, mas aquela ali, ah, estraguei tudo, assim, ó, não, não é essa a primeira, a primeira, a primeira que eu tenho que puxar é essa, ai, não é assim que eu queria, não é aqui, tá, eu acho que essa eu tenho que mandar pra baixo, e pra eu mandar pra baixo, eu primeiro tenho que mandar essa pra cá, ah, estraguei tudo, né, vai ter que ser ao contrário, porque minha memória tá, tá corrompida, não sei como é que faz, eu faço assim, ó, ó, não sei, ó, acho que eu sei, ó, aí, ó, eu vou descer, Ah, vai pra cá, ah, era isso, Ah, meu Deus, O que aconteceu? Ah, vou pegar o Digi, cera, eu tinha que pegar, ó, uuuuuh, Tá, pra eu conseguir a chave, tá lá no cuco, e pra eu colocar no cuco, eu tenho que vir aqui, ó, tenho que olhar a foto, olha só, são as 12, 9 e 5, só que pra eu fazer, calma, pra eu fazer isso, então, tenho que vir pra cá, tenho que fingir que eu tô assustando ele, agora que eu vou assustar ele, ó, é agora, ó, ele só fica no videogame ali, ele só fica lá no videogame, aí eu tenho que colocar o cuco, ó, a logo é chica lá no cuco, é o cuco, eu sei, aí, ó, calma aí, calma aí, qual era o mesmo, é pra eu vir aqui e olhar, ó, era as 12, ali, ó, era 2, 9, 5, calma aí, calma aí, galerinha, eu vou tentar aqui, ó, eu vou tentar agora, vou conseguir, calma aí, eu tenho que vir aqui, ó, não, é o Z, aqui, ó, é esse, eu vou colocar um, um 9, esse ponteiro aqui, ó, tá, ó, Vamos lá. Ó, aí ó, eu tenho que vir aqui, usar a chave aqui, uma tesoura. O que que ela vai fazer é um monstro, então eu tenho, é, quer dizer, eu tenho que fazer isso aqui, ó, o pato, não, ele tá arraigado. Isso, bola, é uma bola, é uma bola, vai. Olha só. Aí, eu vou, ó, assim, ah, eu já sei, ó, eu tenho que, eu tenho que usar, é o que? O que que eu tenho que usar, o que que eu tenho que usar, ah, era isso, daqui, aí, ó, eu posso jogar, ó, ixi, ó, voltou. Eita, consegui! Vai lá pegar, ó, ele vai lá pegar, ó. Caiu! Quebrou! 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 Ó, quando os pais, dela, quer dizer, quando os pais, deles vê, aí, aí, aí vai brinca com ele. Ah lá, isso, deixa eu pegar a caixinha, ó. Pronto. Agora, eu tenho que, eu tenho que usar, ó, aqui, isso aqui é onde? Ah, é, aqui, ó. Na mesa! Ah, é na mesa, meu Deus! É, aonde que eu tenho que fazer? Ah, aí eu faço, é, perto da mesa. Ah, é, 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 o que está brincando? Ó, o sapo criado não vive. é, 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 é Tá O cachorro tá correndo Atrás do gato Até no mar que vai Que vai aparecer Tá Não sei o que que é isso Ele tá falando assim ó Não sei aonde que eu tô Tá Eu vou pegar esse pote aqui Jogou o pote na cara Do menino O que que tem que pegar ali no pote Ah é aquilo ali ó Pra isso eu precisava Pegar uma faca Oh cara é só um monstrinho cara Só um monstro Ó Vamos lá ver Pra eu fazer aquilo ali Eu preciso Usar ó Esse pote ó Aí ó Eu uso o pote aqui Pronto Pronto O que que eu tenho que fazer Então O que que eu tenho que fazer Ai 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 Sim Aqui ó Ai 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 Vou colocar aqui Nossa Agora eu vou dar o óculos Pra ele Ó Vou dar o óculos Pro cara ali ó Que tá precisando Do óculos Aí ó O galho dele vai cair Aí ó Aí Aí Pra eu fazer aquilo ali Calma Calma Preciso apertar Ó Ó Ah, ele vai me seguir, olha lá. Ah, vou pedir para ele cuidar. Ah, eu perdi. Ah, eu perdi. Ah, ah. Coco, Coco. 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 Coco, Coco. Coco, Coco. Coco, Coco. Oye, olololola. Tá, para eu poder fazer aquilo ali. Eu não tenho que ver. E que... Ué, como que faz? É assim não. Tchau. 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 esse aqui, esse aqui, e esse aqui, aí eu coloco esse para cá, esse para cá, aí eu tô nervoso, amor que como ganhar ahi ahi e aí e aí eu vou mexer esse pra cá Ai, me deu a alavanca Não vai fazer isso Ah, ele vai se esconder Pronto Aí vai ter uma alavanca Eu vou mandar ele ficar aqui Calma aí Eu vou apertar aqui a campainha pra você Pronto, aí É só eu vir aqui Ainda ele não tá me seguindo Ah Tem que usar o item Aqui, ó Aí eu vou acender Pegou, pegou, pegou Aí Foi Tá Pronto Agora ele vai me seguir, ó Tá Aí eu vou Eu vou Eu vou Tá Agora os dois vão me seguir, ó Vai Ahhhhhhhhhhh, foi! Foi! Haha! Hã? 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 Estão preparados? Agora a tela está fechada. Hã? 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 Ah Um portal, ó Vai achar um portal, ó Olha lá Tá voando Eu vou pra cá Vou pra cá Vou pra cá Vou pra cá E vou pra cá Tchau, tchau 2x Tá Aí eu tenho que vir pra cá Pra cá Pra cá E eu vou mandar ele Vem pra cá Eu vou ir Aonde que o jogo tá mandando O jogo Mandou eu ir pros asfalto Já ganhei Já ganhei Aí, ó Lá vem um bicho Lá vem um bicho Tchau, tchau Tchau, tchau Não sei Tá cheio de caminho É É, mas se eu for ali Ah, eu vou perder Se for ali, eu vou perder Ah, eu acho que eu tenho que mandar ele vir pra cá Pra cá Pra cá Aí ele vai se perder ali, ó Aí é só eu vir pra cá É, mas eu acho que ele Ah Ah, o monstro Vai me pegar sim Ó Em qualquer lugar que eu vou Ele vai Tem que deixar ele Tem que deixar ele distraído Tem que afastar ele Ah Ah, tem que afastar ele Ali ele vai me pegar, ó Tem que afastar ele Ah Se afasta Aí, ó Tem que mandar ele vir pra cá Ah Tem que mandar ele vir pra cá Ah 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 Não vou perder não O bicho é buro Ah, tchau, tchau Tchau, tchau Aí, ó Ele não tá mais mexendo Eu vou Eu vou ir pra cá Vou pra cá Vou pra cá Pra cá Aí, ó Olha, aí ele não tem cérebro Ele não tem cérebro Olha lá, ele não tem cérebro O cara é burro Tá, o sapo rei O sapo rei, ó Não dá pra botar cal Não dá pra botar cal Aquele ali vai pra lá Vai pra lá, vai pra lá É o triângulo É a bolinha, é a bolinha com o negócio E é o X e é o C Tá O que é? É esse aqui, ó É o triângulo Ah, vou ter que fazer assim Tá, é triângulo É esse aqui É esse E é esse Tá, né Vambora Aí apareceu uma queda Cobrinha Tá Um pra lá 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 Um pra cá 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 Pronto Oh Let me see Ooh Louset Louset Oh Oh Um monstro Não é ainda A ele vai voltar A ele vai voltar Não esquece do like Galerinha, não esquece do like A gente coloca aqui A corda Aí vai amarrar ali É o triângulo O círculo Ah Aí é que desligou Eu já fiz Ah, eu acho que é esse aqui De novo É o monstro Se esconde O que é? O que é isso? Ué, o que que é isso? Tá, o pedaço de pizza É a mesma coisa É um, dois, quatro Três, cinco Um, dois, quatro, três Quatro, cinco Um, dois Um, dois, quatro Quatro, três, cinco Tá Até ali Aeli Moni Baby Aly Moni Baby, tui coi aren A RINGALARÁG! Ah é, um dinheiro. Ah, mongos. Um dinheiro. Ah, para a chua lá fora. Um dinheiro. Uma boa. Uma boa. Um dinheiro. Um dinheiro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Quatro patos. Seru. Baduba. Tá, vou dar a migalha de pão. Dos pássaros. Vou dar a migalha de pão. Olha lá a migalha de pão. Olha lá, vai comer a migalha de pão. Olha lá, tem migalha de pão pra todo mundo. Tá. Seru. Ziquibó. O primeiro é do ladrão. É o da estrela. O depois é do quadrado. Estrela quadrada. É. Seja. Acabou. Conhece a migalha de pão. Olha lá. Ai, eu sei que é do coração. Não, é isso. Ah, era do coração. Com esse cabalho, com esse ganhol, para esse abaná. Chup, 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 chup. Freque, freque, freque. E ninguém morre, ninguém já. É o X. É o X. É o X. O primeiro é esse, que é do ladrão, que foi a estrela. O segundo foi o... Ah, esse aqui, esse aqui. É esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Tá. O primeiro foi ele. depois foi ele. Depois foi o coração. Tá, eu preciso... Ah, não. Aqui não, 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 não. Não é uma moeda. Eu acho que é uma moeda. É uma moeda, será? Era uma moeda. Era sim, ainda bem. Achei que era só um pau. Que era só um pato, que entrou lá e tá preso. Tá, aí eu vou usar aqui. Um, dois, quatro, quatro... Eu gostei. Terei... Cinco. Aquele foi... de cogumela. Eu acho que eu pedi a pizza errada. Tá, já tenho uma pizza. Calma aí que eu vou usar o item. Eu vou usar o item naquele pato que queria... que queria. Não sei se foi o errado, mas eu acho que foi. Dois patinhos que tem agora. Agora o segundo tá ali naquele lugar. Só que antes de eu ir pra lá, eu tenho que fazer aquele da casa. Das casas. Ó. A marrom já tá certa. Calma aí, irmão. Fica... Irmão. Irmão, fica aqui, ó. Irmão, fica aqui. Irmão, fica aqui. Tá, a casa mais baixa é essa. A vermelha tá certa. Não, não tá certa, não. Não, irmão. Não, não é pra tu ficar aqui. Não, deixa. Um, dois. Um, dois. Um só. Ué, qual que tá errado? ué, qual que é que é? Maior? Ou é essa, ou é essa? Ou é essa, ou é essa? O marrom tá certo. Um só, né? É, e a vermelha tá abaixo do que a verde. A vermelha tá abaixo da laranja. É mais alto do que a vermelha. Não, o verde é maior do que todos. Sim, mas a laranja ali é maior. Ah... Não, o verde é maior. Não, aí ele tem que me dar um patinho A marrom Abaixa um pouco Esse aqui então Abaixa o azul todo O vermelho O azul que era menor Do que todos Todos eles Estavam maior Aí só falta aquele Que é desse Que é desse aqui Ó Acho que era aí Paglifuça 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 O meu! O meu! Tá, eu vou Eu vou ficar usando aqui O pregador Aí Eu vou vir aqui, ó Aí, ó Chegou aqui Colocou a pregador Paglifuça Um patinho Agora Agora não tem mais nada Já pode tirar o apeligador Pronto, agora Eu vou ficar usando Eu vou ficar usando aqui o patinho Já que eu vou ficar usando Eu vou Tá, esse aqui vai na frente Depois esse aqui Depois esse aqui Esse aqui Esse aqui Aí, ó Esse vai Daí, né? Daí, né? Daí, mano Ah, estraguei tudo Eu acho que você Tem que colocar Essa Dois Aí coloca pra cima Ah, coloca nesse Também Tá, tá, tá O que é isso? 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 O que é isso?